Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei E quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é só easy se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei Enquanto o rastro de incompreensão Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca me deu valer Mas o teu amor que cura De uma loucura da vela É gostar do seu tempo Preciso fora de um defeito Por mim tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É fechar no seu peito E se isso for algum defeito Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Amém